Não, podem falar. A Oliver, né? Ah não, tudo bem. Ele estava ali. Inclusive, a Record tentou… É, muito. Tentaram muito criar uma situação ali entre vocês, porque ele estava na vila. Como que foi pra você? Rolou um… Você tá na vila e eu tô aqui na mansão? Ou, tipo… Ai, será que eu estou de férias com o ex? Não, é não. É, não. Muita gente falou isso pra mim de férias com o ex, né? Mas assim, eu não sabia dele e ele não sabia de mim. Só meu filho que sabia dos dois. E não falou de nenhum. Porque meu filho é muito honesto. Maravilhoso! Eu pedi pra não falar de mim e o Marcos pediu pra não falar dele. E ele não falou. Ele só falou porque um dia antes saiu uma nota. Que ele estaria na vila. Eu fiquei em choque. Falei, meu Deus. Ficou pensando no meu marido, eu falei, meu… Aff, Maria. Precisa pôr a foto? Aff! Que credo! É deselegante a impressão. Deselegante! Porque tá o atual marido aí. Então, mas até aí fazer o quê? Não tem problema. Pra mim, não teria problema. Eu pensava mais no Henrico, né? Pra ele não ficar chateado e tal. Mas ele me conhece, ele sabe que… Nada a ver. Não adianta, a história da vida da gente… Que não tem como, ele é o pai do meu filho. Tem coisas que eu não falo quando são pessoas que não têm nada a ver com a minha vida. Eu não falo, mas ele é o pai do Daniel. E sempre vão me perguntar dele, porque ele também é da mídia. Sim. Sempre vão. Aí, beleza. Soube que ele ia. Tudo bem. Eu levei numa boa. Eu tava… Pelo meu filho, eu pensei assim, eu não vou xingar, não vou falar que porcaria esse cara no programa. Oi, seu merda! Por causa do meu filho, porque meu filho ama muito o pai dele. É do seu filho e sua filha? Não. Não. Ah, seu filho. Aí, então. Aí, beleza. Só que, na pré-estreia, perguntaram pra mim. Ah, Fabi… Foi o Chico até, o Chico Barney. Chico Barney. Eu sabia que ele ia vir com a melhor pergunta da noite. Aí, ele veio. Vocês têm uma relação tão boa? Não, agora nós temos. Ai, que bom! Super best friends. Ele me conheceu pessoalmente, ele viu que eu não sou um bicho de sete cabeças. Aí, ele perguntou o que eu achava, tal, da participação. Eu falei, Chico, pra mim, de boa. Se eu não ganhar, torço até pra ele ganhar, porque aí o dinheiro entra e meu filho que gasta e usufrui, tá tudo certo. Esse é o pensamento, ó, bela resposta. Esse é o pensamento. Foi o que eu respondi e foi sincero. E eu tava com aquilo em mente. Vamos fazer uma coisa legal pro meu filho não ficar triste. É porque eu só penso na minha família. Eu não ligo pra mais nada. Só que, começou o programa. O que que acontece? Não era pra estar tudo bem? Porque eu falei bem dele. Sim. Ele começa a me atacar. Do nada. Ele começa a me atacar. Eu sei o joguinho dela. Eu sei o que ela tá querendo, falando. Gente, eu tava... Falou lá na vila. É. E eu no hotel. Assistindo todo dia, porque eles mostram pra gente, né? Esse cara é louco. Eu falei numa boa, bem dele. Ele inventa uma situação, fala de traição, que nunca aconteceu, de... Começa a falar um monte de... Ah, ele falou do Bruno Camargo, né? Sabe, começou a inventar um... Porque ele é mentiroso compulsivo. Então, ele inventa coisas que na cabeça dele aquilo existe, existiu. E ele vai até o fim naquela coisa. Isso é uma doença, a pessoa tem que tratar.